Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o alto mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o alto mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o alto mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o alto mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o alto mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar